Olá, para todo mundo com esse vídeo. Bom, hoje eu vou continuar com o Super Mario Land 2, no vídeo eu parei na Turtle Zone, agora eu vou trocar aqui pro Luigi, porque é melhor. Acho que o Luigi é mais fácil, já passei dessa fase mesmo. Olha como é que o Luigi pula alto pra caramba, ele bate até a cabeça no teto, o Luigi é roubadaço nesse jogo. Na verdade eu tenho até medo de pular no espinho sem querer com o Luigi, de tão alto que ele pula. Vamos lá. Vamos só indo aqui. Inclusive a última fase deve ser facinho com o Luigi, do jeito que ele pula. Vai ser super fácil, zerar esse jogo com o Luigi só. Se alguém for jogar esse jogo tem que ser com o Mario mesmo, porque o Luigi é um modo very easy do jogo. Ele consegue pular por cima de tudo e passar as fases sem se esforçar. Vamos lá. Passa aqui. O Bullet Bill. É, aqui nesse jogo não tem torpedo Ted, então esse cara coloca o Bullet Bill debaixo da água mesmo. Esse aqui tá me lembrando aquele... Tá me lembrando do Castle Mario World 3, quando você tem que passar pelo Tia, que aí tem uns Pokés caindo aqui de cima. Só que claro que é um pouco diferente aqui, porque é a culpa. E o layout da fase é diferente também, um pouco diferente. Mas me lembra um pouco, sei lá por quê. Me lembrou um pouco o Kaiso Mario World 3. Aquele lá... Aquela parte da Sky Tree ficou... Presa na minha cabeça. Me infectou. Vou por esse lado aqui. Sei que geralmente direito é sucesso, mas... Mas a esquerda tá diferenciada, então vamos lá. Ah, também deu. Ah! É, direita era sucesso mesmo. Esquerda não tem pra nada mesmo. Olha só. Deu ruim. Vamos lá, direita, sucesso. Fui tentar ir pela esquerda e olha o que deu. Ah! Saco de dinheiro aqui. Acho que esse saco de dinheiro também tem no jogo do Wario. Wario Land. Inclusive, eu acho que eu nunca nem zerei o Wario Land 1, agora que eu tô lembrando. Quando eu for jogar o Wario Land, vai ser a primeira vez que eu vou zerar ele. Em vídeo... Em vídeo não, em... Na minha vida. Vai ser a primeira vez que eu vou zerar ele de verdade. Acho que eu nunca cheguei a zerar ele. Não tô lembrado. Esqueci agora. Lembrando que faz tempo. Porque eu joguei os jogos do Wario Land 1, né? Mais especificamente. Bom, tá aí. Passado. Pega aí. Pera aí. Ah, não peguei nada. Não, peguei sim. Beleza. Boa. Vamos lá no boss agora. O boss desse daqui acho que é o boss mais fácil do jogo, se não me engano. Mas eu tenho que tomar cuidado também. Na verdade, é não. O boss mais fácil do jogo é o da árvore. Esse aqui seria o segundo, pelo menos. Ai. Tá mergulhando nesse... Nesse intestino aqui. Estranho pra caramba isso aqui. Acho que tá dentro do tipo do intestino da tartaruga. Mas acho que não também, porque é estranho demais isso aqui. Não, é da baleia que tá no fundo dela. Não é... Não é a tartaruga não. A tartaruga eu já tô dentro dela. Esse aqui é da baleia ali no... Oxi! Ah, eu achava que eu tinha morrido com a moeda. É a baleia. Eu tô dentro da baleia. Não é do... Não é do tartaruga não. Que burro. Vamos lá. Só passa correndo aqui mesmo. Não fiz aí atrás muito de moeda. Eu tô com 67 vidas e esse aqui já é o último... Já a última... Já vai ser o último boss antes do... Do... Do Wario. Então vamos lá. Opa! Cuidado! Aí! Já pega... Checkpoint. Esses... Esses bichos aí que ficam usando capacete de mergulhador. Eu não sei o que que eles são. Acho que eles devem ser Goomba. É, devem ser mesmo Goomba mesmo. Opa! Cuidado aqui. Ah, droga! O Luigi pulou muito alto. Essa fase aqui é ruim pra ele. Aqui fica com muito spin no teto. Vamos lá. Mergulhar nas entranhas da baleia. Ah, ele não morre com fogo. Acho que gosto com o Mario World, né? Mas com o Mario World ele também não morre com fogo. Só que o padrão dele aqui, ele vai pra cima e pra baixo. É um pouquinho diferente. É o Paragumba aqui. Sai! Esse jogo aqui, ele merecia um remake, eu acho. Que nem o Link's Awakening. O que eu tô falando, né? Acho que eu falei nesse vídeo ou no vídeo anterior. Porque a Nintendo, ela dá muita trela pro Zelda e não dá pro Mario. Ah, matei. Era pra, na verdade, ter remake desse... Do Mario Land também. Só que a Nintendo só faz de Zelda? Só fica fazendo Zelda, Zelda? É uma desgraça. Remake de jogo do Mario eles não fazem, não. Eles nunca fazem. Se eles fizessem remake desse jogo aqui, seria da hora. Mas eles não querem, né? Só que a fase de remake de Zelda, do Zelda gay. Aí, abriu a porta aí. Vim pra lá, então. Acho que eu vou jogar com o Mario. Quando eu vou gastar minhas moedas aqui? Eu vou gastar minhas moedas nesse daqui de 30 mesmo. Acho que não vale a pena gastar menor que isso. É, já ganhei isso aqui. Deixa eu ficar bem. Tá, vamos lá. Vamos lá no Castelo do Ário. O Castelo do Ário é grande pra caramba. Não sei se eu vou conseguir terminar nesse vídeo. Quer dizer, tipo, a fase dele, né? Porque é uma fase só, pra quem não sabe. Vamos lá, troca pro Mario. Não dá pra trocar pro Mario. Eu tenho que trocar do lado de fora aqui, droga. Eu tenho que trocar do lado de fora. Que desgraça. Eu quero trocar... Cadê? Ah, eu tô apertando o botão errado também, né? Idiota que eu sou. Aí não adianta muito, né? Tá apertando o botão errado. Vamos lá. Esse castelo aqui é tenso. Eu lembro de ter sofrido um pouco nele. Nas outras vezes que eu joguei. Eita. Cuidado. Ele tem essas plantas, não! Burro. Idiota. Não é pra morrer aí logo no começo. Pior que eu nem sei se essa fase tem checkpoint. Acho que ela nem tem checkpoint, essa fase aqui. Que é pior ainda. É, eu tô achando que essa fase não tem checkpoint, não. Que desgraça, velho. Então, agora que eu tô lembrando, acho que não tem checkpoint, não, essa fase, velho. Essa fase aqui é desgraçada demais. Nossa, mas isso aqui com o Luigi deve ser... Ah, se ficar muito difícil, eu jogo com o Luigi e zero esse negócio com o Luigi mesmo, dane-se. Porque eu não tô lembrado se tem checkpoint nessa fase. Eu tô achando que não tinha, não, meu. Essa fase aqui era sem checkpoint mesmo. O que era a maior desgraça de todas, velho. Quem é que faz fase sem checkpoint? Principalmente fase final? Aí é meio mal feito. Da parte... Sacanagem deles. Me sabe que esse castelo originalmente é do Mario, né? O Mario só tomou conta desse castelo aqui. Porque o Mario, ele saiu nas aventuras dele do Super Mario Land 1. Essa parte aqui, particularmente, é tipo mil vezes mais fácil com o Luigi do que com o Mario. Ai, cuidado. Fico tenso nessa fase aqui, que ela é difícil pra caramba. Essa parte também é muito mais... Aqui, se você pisar, ativa uma armadilha, que fica dando um soco do Mario ali. Ai, meu Deus do céu. Isso aqui é muito difícil. Ai, é difícil demais, velho. Esse pulo. Tem que pular num só ali. Só que é confuso você fazer isso. Ó, não tem checkpoint essa porcaria. Ah, velho. Sei lá se eu vou ter que usar save state nisso aqui também. Ou vou ter que usar o Luigi. Esse negócio é sem checkpoint, meu. Não é minha culpa que o negócio não tem checkpoint, foi a culpa dos criadores. Que fizeram um negócio sem checkpoint aí. Pior que esse nível é bem mais difícil do que parece. Por causa que se fosse os comandos desse jogo aqui fosse que nem o Mario World, esse nível seria fácil. Mas como ele é que nem o Mario Bros. 1, ele é parecido com o Mario Bros. 1, então é difícil de acertar o pulo. Entra aí. Esse nível é complicado demais. É, esse jogo aqui, infelizmente, ele tem essa, ele falha nisso, né? Os comandos dele são, são ruinsinho. Porque é igual do Mario Bros. 1. O Mario Bros. 1 tem comando ruim também. Ah, velho. Acho que eu vou ter que trocar pro Luigi, senão vai ficar muito difícil isso aqui. Vamos trocar pro Luigi aqui só pra ver como é que eu consigo me ir. Olha aqui. Se consegue ser melhor. Mas o maior problema dessa fase realmente é não ter checkpoint, meu. Se tivesse checkpoint, tava de boa essa fase. Se o cara não coloca checkpoint na fase, aí é ruim. Meio que estraga essa fase aqui. Dolores tem que voltar. Muito difícil. Essas bolas aqui, as bolas do aro, eu tenho que tomar cuidado. Ah, o Luigi pula muito alto pra lá. É ruim. Não tem vantagem nessa fase, não. É só desvantagem. Não tem, não tem um jeito de tomar vantagem. Acho que eu vou ter que ir. Vou começar a usar save aqui também. Eu usei o save no Mario Land 1 também. Vou usar esse aqui também. Tonei aí. Se eu morrer, Eu vou dar três chances pra mim. Se eu morrer mais três vezes, já era, velho. É só no save state. Vou jogar pro Mario aqui, que acho que os controles do Mario é mais fácil. Que ele não bate lá na frente. Vou começar a usar save, que é... Senão vai ficar ruim. Não, na verdade, se eu morrer mais dessa vez aqui, eu já uso o save. Senão vai ficar grande demais. Mas eu uso o save... Eu uso o save um pouco mais regulado. Eu não vou... Eu vou tentar usar um... Ah. Tá bom. Vai, dane-se. Pode... Pode... Pode começar a usar save. Vou lá. Já começa salvando aqui. Porque essa fase aqui não tem checkpoint. E ela é difícil. Aí salva isso, fica... Você cria uma das fases mais difíceis. Ah, velho. Eu salvei no começo também. Burrana. Burrada. Burrada. Pera aí. Salvo aqui. Eita, cuidado. Ah, velho. Esse negócio não tem como desviar direito. Ruim. Salva aí. Vou só salvar mesmo. Senão... Senão é ruim demais passar isso aqui. Só vai no save state mesmo. Vamos lá. Aí tem que... É que salva também. Que é perigoso. Essa parte aqui é meio dificinho também. Com os comandos do jogo. Ela acaba sendo mais difícil do que deveria ser. Ah, meu. Ele escorregou pra caramba ali. Sacanagem. Não, escorrega não, seu burro. É burro, burro. Mario burro pra caramba. O cara é burro, imbecil, trouxa. Tinha que colocar esse bigode no sapato dele pra ver se ele não escorrega. Salvo aqui também. Opa, o negócio saiu aqui sem mim. Ah. Se fosse Mario World aqui seria fácil mesmo. Vamos lá. Salvo aqui mais uma vez. Aqui, ó. Ativo a armadilha. Esse negócio é muito rápido. Não tem como desviar direito. Nem que passei só correndo aqui. Salvo aqui que aqui é difícil também. É. Se ele atravessar a plataforma é mais difícil ainda. Mas tudo bem, né? Tudo bem nada. Pior que acaba... Sabem rápido pra caramba essa plataforma. Salvo mais uma vez aqui. Tô com medo de dar load por causa que meu shift é todo cagado. Minha tecla shift. Tô com medo de acabar dando um load aqui. Tô apertando bem forte o shift. Isso aqui no cospe fogo ainda bem. Vamos lá. Mais uma vez. Ah, esse aqui cai. Só que não é tão difícil quanto o outro. Não, esse aqui sobe. Oxi. É tipo uma balança. Só passa aqui. Eu já aderei esse jogo sem save. No Game Boy, né? Então não preciso ficar zerando ele sem save de novo. Vou usar save mesmo. Aproveitar que eu tô no emulador. Melhor assim. Do que de outro jeito. Ah, esse aqui é tipo um mini-boss. Que tem que matar essas cabeças do Wario aqui. Tem que dar 3 hits na cabeça do Wario. Acho que essas cabeças aparecem no WarioWare de novo. Agora são duas cabeças. Acho que o próximo é 3. Vamos lá. Só matar aqui. Ae. Não, é 2 de novo. Oxi. Por que eles fazem mais uma parte então? Se vai ser só 2 de novo. Aff. Perdi aqui a transformação. Mata aí. Ae. Aí, agora é o boss. Olha aí o Wario. Tá feio pra caramba o Wario. Opa. Cuidado aí que ele... Ele consegue me paralisar no ar. O cara é... O cara é... Um miserável mesmo. Putz. Pior que ele é super gigante o Wario nesse jogo, né? Ele me para no ar também. O Wario, ele consegue parar o mundo inteiro quando ele pula, velho. Ele é tão gordo que ele consegue parar eu até no ar. Vamos lá. Segunda parte. Salva aí. Ele vai usar... Acho que essa aqui é a parte mais difícil dele. Ele fica usando o poder de voar aí. Aí depois ele cai com tudo. Ah, dá pra ficar em cima da estátua. Opa. Ah, eu vi que ele fica parando no ar. Tá, e aí? Ae. Dá pra pegar o cogumelo também. Não vou pegar não. Agora eu tinha uma parte dele. Que era o de fogo. Acho que essa parte não é tão difícil assim. É só me aproximar dele. É só ficar perto dele. Ai. Ae. Morreu. Ae. Matei o Wario. Tá morto. Quer dizer, morto não. Ele fica pequeno que nem o Wario. Pequeno em traspas também, né? Porque olha o tamanho dele. Ele é grande pra caramba. Acho que ele era menor no original. Eles aumentaram o tamanho dele nessa versão aí. Pra ficar. Do tamanho. Do Wario. Do Wario. Do jeito que ele é mesmo. Que nessa época. A primeira aparição dele. Então eles colocaram o tamanho errado. Aí daí. Aqui corrigiram. E aí. E é isso aí. Agora o castelo do Mario. De novo. Eu nem sabia que o Mario tinha castelo até esse jogo, né? Tá aí. Acabou o jogo. Zerei. Ae. Pronto. Zerei essa porra. Ae. Falou. Obrigado, Mario. Sua missão acabou. Segundo os teoristas lá de jogo lá. Esse seria o último jogo cronologicamente do Mario. Por causa disso. Que ele não salva nenhuma princesa nem nada. Ele apenas recupera o castelo dele. Então é isso aí, meu. E essa música de crédito do Mario. Do Mario Land é legal também. Vou deixar um pouco mais alto aqui. Essa música é legal. Pois é. Bom, vou deixar o crédito aí. Tchau. 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 Tchau.